segundo conselho da vigília do mês de julho de 2021 os sacramentos as virtudes os carismas fazem a igreja é o espírito santo fonte de todos os dons e de toda a vida é ele a chama viva de amor como ensina São João da Cruz que anda inquieto procurando a quem amar a igreja se deixa amar por Cristo esposo e pelo espírito santo e é preciso que se encontre dentro da própria igreja e a serviço de todo o povo santo essas três forças vivas que segundo o catecismo da igreja católica manifestam toda a beleza vitalidade e santidade da igreja são elas os sacramentos que nascem do lado aberto de Jesus no alto do calvário as virtudes que são os frutos que cada um de nós deve produzir como ramos da videira que é Jesus os carismas que segundo São Paulo na primeira carta aos coríntios no capítulo 12 são dons que Deus dá alguém para o bem da comunidade não existem carismas para a própria vantagem para uso pessoal mas todos os dons virtudes capacidades que temos devem ser colocados a serviço da igreja a serviço do próximo é preciso que amemos o espírito santo ele é o educador o animador e o construtor da igreja e aí e aí Obrigado.